Olha só, pela primeira vez Floripa foi palco de uma etapa do Circuito Brasileiro de Skate, o STU Etapa, aqui em Floripa, que abriu o calendário 2024 com direito a manezinha da ilha no lugar mais alto do pódio. Nem o forte sol atrapalhou esse pessoal aqui de ver os melhores skatistas em ação aqui em Florianópolis. Estou gostando bastante de ver eles andando de skate. Vale muito a pena, tudo vale a pena pelo skate. Skate é vida. Está muito divertido, eu estou amando e algum dia eu quero estar bem ali participando também. A gente veio de Salvador, veio para cá só para assistir o campeonato, na maior vibe, se o sol aqui for em Floripa, a gente só agradece. Eles enfrentaram um sol de 33 graus e uma sensação térmica de 38, mas vale tudo para acompanhar a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Skate, o STU National, não é mesmo? É claro, para ver os caras brilhando ali. Tivemos que trazer guarda-sol, tem os filhos, filtro solar, água, o tempo todo. Protetor, sombreirinha aí foi importante, vamos ver os caras brilhando. Caiperinha, cervejinha, e é isso aí. Estão bem hidratados pelo menos. Ah, com certeza. Meio dia a galera já estava na arquibancada, no sol, na cabeça, mas é isso aí, a energia da galera faz a diferença. O que é legal? A comunidade abraçou o evento. O pessoal que gosta do skate, gosta do esporte, as famílias, está vindo todo mundo para cá para ver, porque o skate é isso, skate é reunião, skate é saúde, skate é esporte. Galera em peso, o pessoal deixar de pegar uma praia para vir aqui e torcer para a galera, é muito legal mesmo. O campeonato aconteceu aqui, nessa pista novinha, que fica localizada no bairro Abraão. Quem ajudou a fazer? A Prefeitura de Floripa, claro, e Pedro Barros, o manezinho medalhista olímpico. Não é fácil hoje você conseguir evoluir o nível das pistas, depende muito realmente da troca entre os construtores, o skatista e o projetista, e aqui rolou essa sinergia de uma forma muito única, e então o resultado não poderia ser diferente, a gente tem o melhor parque do Brasil. A experiência está sendo maravilhosa, porque a pista é muito boa, mas a pista sozinha não adianta, tem que ter público, tem que ter atleta, e os atletas o que eles têm me dito é que a pista é maravilhosa. Não, o Pedro falou, é a melhor pista que eu já andei, então assim, tirando os exageros do Pedro, eu acho que a pista é boa mesmo. Se é exagero, eu não sei, mas os atletas aprovaram. Esse evento aqui, com essa pista recém-construída, que está de ótima qualidade, vai deixar um legado aí grande para Florianópolis, que vão surgir novos talentos, e eu vou poder treinar, a gente, tudo, vai ser muito bom, e já estrear com o campeonato também está sendo bem especial. Mas agora vamos falar do campeonato, que contam com duas modalidades. O street, que é a pista que tem obstáculos, como rampas, corrimões e esse banco. E os grandes campeões aqui foram o skitista Lagoana, Carla Carolina e o paulista Ivan Monteiro. E o parque, onde é competido aqui, nessa pista que parece uma piscina, onde os atletas fazem manobras acrobáticas, lidiando show de aéreo. Aliás, é aqui onde todos os representantes marezinhos estão competindo. Representantes e com o apoio da torcida. É, mas no masculino, Pedro Barros terminou na segunda posição, e Kalani Koenig, de apenas 16 anos, ficou em quarto. Quem ficou com o título dessa etapa foi Dan Sabino, paulista, que é o atual campeão nacional de skatepark. Mas no feminino... É, eu acho que é índia. É, com o apoio da torcida, Floripa ficou no lugar mais alto do pódio. Índia Arasp faturou essa etapa. O evento por aqui acabou, mas o grande incentivo do esporte, esse continua. Todos nós podemos crescer juntos, então essa é a mensagem. E ter as crianças daqui desse bairro poder estar vindo aqui, a galera de Floripa, e ver isso ao vivo, eu acredito que é uma forma de inspirar para o melhor. E celebrar o skate, celebrar o que a gente ama e celebrar Floripa.